A Novinha Tá Quicando 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 Essa mina é um tesouro, um bumbum de ouro Tesouro porque lá diz de bunda ela tem Sabe que é um estouro, já fez, pega fogo Se embora a menina rebola também Vai ostentando toda essa riqueza Joga na malícia, joga com delicadeza Sente o movimento, vai devagar Prepara a menina que agora vou te ensinar Ela bate o bumbum Quando o bumbum bater no bumbum Ela bate o bumbum Quando o bumbum bater no 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 bumbum Bola do bumbum, batendo o bumbum Estourado pra dar limão pra tocar no paletão O sucesso era dois mil e dezoito Bora do arguinho Bora pegar na do paletão Bora do arguinho E Juni também Busca nova, hein? Vem com Darly Moral Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com teu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender O teu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você vai entender Nada disso você vai entender Nada disso você vai entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o que eu sinto por você Porque você não sabe o sentido de amar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar É pra tocar, companheira Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão Ela desce, ela sobe, jogando o bumbum no chão Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão Tem quem comanda, ela jogando o bumbum no chão Ela desce, ela sobe, a gata no paredão Ela desce, ela sobe, jogando o bumbum no chão Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão Porque quem comanda é ela, jogando o bumbum no chão E ela é bandida, é descarada E fazendo que ela ganhou meu coração E todo dia é festa, só bebida e parra Pra ficar com ela, tem quem aguenta a pressão Ela desce, ela sobe, a gata no paredão Ela desce, jogando o bumbum no chão Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão Porque quem comanda é ela, jogando o bumbum no chão Ela desce, ela sobe, a gata no paredão Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão Porque quem comanda é ela, jogando o bumbum no chão Olha minhas gatinhas Vamos com o bumbum no chão Que dá lima, nós chegamos, filha Bora DJ Pipoca Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão Ela desce, ela sobe, jogando o bumbum no chão Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão E quem comanda é ela, jogando o bumbum no chão Mas ela é bandida, é descarada Pra ser o que, sei lá, ganhou meu coração Todo dia é festa, só bebida e barra Pra ficar com ela, tem que aguentar pressão E se ela é bandida, é descarada Fazer o que, sei lá, ganhou meu coração E todo dia é festa, só bebida e barra Pra ficar com ela, tem que aguentar pressão Mas ela desce, ela sobe Mas ela desce, jogando o bumbum no chão Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão E quem comanda é ela, jogando o bumbum E quem comanda é ela, jogando o bumbum no chão Mas ela desce, ela sobe, a gata no paredão E quem comanda é ela, jogando o bumbum no chão Ela desce, ela sobe, a gata no chão Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E se entrega logo o seu coração Já não acredito de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E se entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite está fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que está feio Eu tô chamando qual é a sua Quem me pegou foi o seu olhar Quando o Darlinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te peguei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha Oh novinha, oh novinha Eu te peguei, novinha, oh novinha Esquema moral Nosso caso é sério E se entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí, porque a noite está fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz riquinho, porque eu sei que está feio Eu tô chamando qual é a sua Quem me pegou foi o seu olhar Quando o Darlinho apagou a luz Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Eu te peguei, novinha Oh novinha, oh novinha Eu te agarrei, novinha, pode vá Eu te beijei, novinha, pode vá Eu te peguei, novinha Oh novinha, oh novinha Oh novinha Se quer dar rim, mora, é pra tocar no paleta Orelha Orelha Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pra que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou perguntar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Diego Tudo bem contigo? Tudo bem? Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu tô muito traindo Ela falou que eu estava aqui Quando eu nasci Me falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde é que eu errei? Eu sou ingrata Pensando bem, vocês se merecem Mas sua história não vai acabar bem Pra que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou perguntar pra ela Da notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Diego Tudo bem contigo? Tudo bem? Tudo bem? Eu só liguei pra perguntar Se foi divertido Divertido Me traí Eu tô muito traindo Cala a boca hoje Estava aqui Quando eu nasci Me falou da lingerie E eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Mas onde é que eu errei? Sou ingrata Se guarda o sujeito Que esquema moral Darlimoral no paredão, irmão No paredão Busca nova, sucesso Não é que o Darlimoral Show! É Darlimoral Boa toca no paredão Toma swing! Abração do meu parceiro Pra o Júlio da Palmares Aquele abração especial, hein? Darlimoral que lança nova E vai pra todas as meninas As que sobrava de verdade Vai na comiografia, véi Só de sacanagem Vai de sacanagem Vem na fuleraje Vai naquê só de sacanagem Vem na fulerajezinha, vai Só de sacanagem Se eu mandar tu ré pra baixo Se eu pedir tu ré pra cima Se eu mandar tu ré pra baixo Se eu pedir tu ré Então bunda pra baixo Bunda Vai naquê bunda pra baixo Bunda pra cima Vai naquê bunda pra baixo Bunda pra cima 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 Tu é guardinha no swing, meu irmão É escala moral, é show, papai Os velouros do Rio de Janeiro tá chegando tudo bem Darlim moral que dança nova E vai pra todas as meninas As que são bravas de verdade Vai na coleografia, vai Só de sacanagem, vem na funeragem Vai na que é só de sacanagem Vem na funeragemzinha, vai Só de sacanagem, vem na funeragemzinha Seu bandado vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu bandado vai pra... Mas não quer bunda pra baixo Bunda pra cima, mas não quer bunda pra baixo Bunda pra cima, mas não quer bunda pra baixo Ainda nada, bunda pra baixo Bunda pra cima Agora o Rio da Batuta toca no marido ainda Bora lá, é show, papai O processo do paredão Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Me entreguei, confiei, meu coração a você machucou Antes do seu lado, eu fico aqui imaginando Como é que eu pude cair nessa taça de amor? O parabéns pra você, me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso O parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse amor? Pra que esconder esse falso amor? Me entreguei, confiei, meu coração a você machucou Noites do seu lado, eu fico aqui imaginando Como é que eu pude cair Como é que eu pude cair nessa taça de amor? O parabéns pra você O parabéns pra você, me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso O parabéns pra você Me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso O parabéns pra você O parabéns pra você, me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso O parabéns pra você, me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Dar-lhe em moração Escreva o amor Aqui, abacate Vai meu parceiro altinho Os negros, o corrom que levanta a porta Vai meu parceiro, o formato, o pico e o povo Aquele abraço Estourou, meu filho Eu gosto de fazer o Da-da-da-da-da-tumbum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Da-da-da-tumbum Ficando e mostrando Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer Em mexer Sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se mover A gata é uma loucura Vai ser uma proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura É sensualidade pura E a gata é uma loucura Vai ser uma proibida e não tem postura Depois da meia-noite é filme com censura É sensualidade pura Tu gosta de fazer o Da-da-da-da-da-tumbum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Da-da-da-tumbum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Mais um movimento no talento Da-da-da-do-bum Vai mexendo o bumbum Mais um movimento no talento Hoje ela saiu de casa Só pensando em mexer Tô sem segundas intenções Sem tocar, sem beijar Ela não vai se envolver A gata é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Vai ser na proibida e mantém postura Depois da meia noite é filme com censura É sensualidade pura Eu gosto de fazer Tau, 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 tau Quicando e mostrando O amor é desse bumbum Tá, tá, tá tudo Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Tá, tá tudo, vai mexendo o bumbum Faz o movimento no talento Só quebrar, ué Pinto da Limbora Busca nova para o ano de 2018 Alô meu pássaro, vela e filha, aquele abraço especial Vai Essa malandra, tá assanhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar E vem pra parra, vem cá louquinha Então vem sentando aqui Essa malandra, tá assanhadinha E só quebrar, só quebrar, só quebrar E vai pra parra, vem cá louquinha E depois vem sentando Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui No colinho do papai, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Essa malandra, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau E vai pra parra, fica louquinha Ou depois vem sentando aqui E essa malandra, assanhadinha E só quebrau, só quebrau, só quebrau, brau, brau E vai pra parra, fica louquinha Ou depois vem sentando aqui Senta aqui, 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 senta aqui Sucesso do paredão, hein? Da remoral, é show! Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Vou dar logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse tipo E se lhe bota com receita e não dá atenção Larga tudo e vem deitar aqui no meu caixão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse nosso secretinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu posso ela em sua orelhinha Você fica maluco e se adevia todinha E a gente faz amor, eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu posso ela em sua orelhinha Você fica maluco e se adevia todinha E a gente faz amor Esquema moral Aqui a bancada é segura A queda ali moral é show! E agora eu vou contar pra ele Não para não Bora DJ Pipoca Olha o parceiro Romário do Big Pin Big Bomba Eu sou o namoro Você vai ler isso não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Vou dar logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse cifrudo Ele lhe importa com o recente e não dá atenção Larga tudo e vem deitar aqui no meu paixão Se você não volta logo mesmo eu vou dizer Esse nosso secretinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela em sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Conta pra ele que você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela em sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele E você se amarra na minha linguinha E quando eu passo ela em sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Conta pra ele que você se amarra na minha linguinha Enquanto eu passo o erro em sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia do rio E alguém faz amor Esquema moral, aqui a bancada é segura Darlimoral é só Olha, levanta o copa aí, moleque, gosta de vaqueiro Vestido fazendeiro, não tem problema não, a gente tem que amar Quando eu tô na vaqueijada, eu sou vaqueiro Eu vivo no voodão, agora dentro do meu caminhão Na carroceria carrega meu alasão Eu chego na cidade com vestido toda hora Na mensalha já peguei, meu chicote e a esfora Por na carroceria, tirar a marca dominada Que se chama a atenção da mulherada Levanta o copa aí, moleque, gosta de vaqueiro Vestido fazendeiro, não tem problema não, a gente tem que amar Quando eu tô na vaqueijada, eu sou vaqueiro afanado Levanta o copa aí, moleque, gosta de vaqueiro Vestido fazendeiro, olha, não tem problema não, a gente tem que amar Quando eu tô na vaqueijada, eu sou vaqueiro afanado É pra tocar no morenão, o morenão Sucesso tá pra descamorar Essa música é nossa aí, menino Tá bom, tudo horrível, é medo, é pra lá Para o meninão do vez Vivo no fundo da lavora, dentro do meu caminhão Por na carroceria, eu carrego meu balazão Você é campeão na cidade com vestido toda hora Na mensalha já peguei, meu chicote e a esfora Por na carroceria, tirar a marca dominada Que se chama a atenção da mulherada Levanta o copa aí, moleque, gosta de vaqueiro No vestido fazendeiro, não tem problema não, a gente tem cavalo Quando eu tô na vaqueijada, eu sou vaqueiro afanado Levanta o copa aí, moleque, gosta de vaqueiro No vestido fazendeiro, não tem problema não, a gente tem cavalo Quando eu tô na vaqueijada, eu sou vaqueiro afanado No vestido fazendeiro, olha, não tem problema não, a gente tem cavalo Eu tô na vaquejada Errando o papai, moleque, eu sou de vaqueiro Não mexer no vaso inteiro, olha, não tem problema Não, a gente tem que gravar Quando eu tô na vaquejada, eu sou vaqueiro É pra cá Para pegar essa barriga, eu sou de vaquejada Agora meu parceiro da canela, é só na legislação, olha perfeito